Forte abraço meu grande amigo Agostinho dos Santos Rios, aí dos padres de São Jerônimo. Um abraço ao meu grande amigo Rios também, seu filho, e a toda a região. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Que corria minha porteira, depois vinha me pedindo. Toque o berrante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava, me apobreia baixando. Eu jogava uma moeda, e ele saia pulando. Obrigado boiadeiro, que Deus vai acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrão que ia tocando. Um abraço ao Rios, todo o pessoal de esquirozênica, bem músico, né? Família de músico. Simbora só Agostinho. Nos caminhos desta vida, muito espinho eu encontrei. Mas nem um calor mais fundo, do que isto que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada, o menino não avistei. Apeiei do meu cavalo, no ranchinho a beiração. Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão. Quem matou o meu filhinho, foi um boi sem coração. Um feliz Natal pra vocês, hein? Ótimo 2022. Sou Agostinho dos Santos Rios e toda a família. É só Rios. Na pés banda de ouro fino, levando o gado selvagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu randidor tão triste, mas parece uma mensagem. Daquele rosto trigueiro, desejando-me boa viagem. A cruzinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás. Neste pedaço de chão, berrante eu não toco mais. Valeu Rios, atenderam o seu perdido. E a toda a família querosene, feliz Natal pra todos. Um abraço aqui do Sérgio Souza, pra toda a região carbonífera também. Um especial seu Augustinho. Tá aí do meu grande ferramenta aí, o Rios. Um abraço. Tamo junto. E aí do meu grande ferramenta aí, o Rios.